Estamos de volta. Obrigado, Igor Mesquita dizendo, tá show sua barba. Igor, é só de preguiça, minha amiga, é só de vadiagem. Período de férias, assim, brincando com a coisa. Dom Alabi me xinga cada vez que ele me vê de barba, assim, mas, tchê, faltou gilete, olha só. Ô, Dom Alabi, falando no senhor, olha aqui quem voltou, a Bruna. A Bruna Martins está dizendo, só para lembrar, só para lembrar de mim, eu, daí ela falou aquele nome de novo. Sim, sim, tá bem. De Pinto. Sou neta do José Wilrich e da Vera. Fala aí que ele se lembrará da Bruna Wilrich. Ah, eu sei quem é, menino. Tá, agora tá tudo certo. Tá certo. Tá bem, tá bem. E pro, olha aqui quem tá aqui, a Circe de Aguiar. Olá, professor Henrique, parabéns à Vale TV. Tua aluna... Ex-aluna do Curso de Direito da Fervalho. Um abraço pra Circe. Olha aí. Obrigado pelo Marco Miconga na audiência, o João Rã, Leandro Melo. Audiência privilegiadíssima nessa noite de segunda-feira, onde o Novo Mundo tá jogando lá. O Avenida do nosso Maninho tava perdendo pro Juventude lá em Santa Cruz por 1 a 0. Dom Alabi, qual é o limite desses privilégios e que que a pessoa pode e que a pessoa não pode? O que que... deixa de ser um bom trabalho pra dizer assim, puxa, mas por que fazer isso? É uma questão de consciência, é uma questão de honra. Em verdade, como eu venho de longe, o Fink também conhece bem isto, na época que o cidadão é candidato, é chamado por tu. Logo depois da eleição vira senhor. depois que assume, vira excelência. E o que passa a fazer vira lei. E aí, aquele bando que tá ao seu lado, em vez de ajudar, segue. Não importa como, vão seguindo. E aí esses desmazelos acontecem exatamente por falta de consciência. Ora, se alguém que se elege prefeito numa cidade como o de Novo Hamburgo, o que que tem que fazer? Se assessorar de pessoas que entendam de administração pública para colocar a serviço da sociedade um projeto que atenda a sociedade. Acabamos de ouvir aqui que Lomba Grande está abandonado. Mas a cidade está abandonada. Aí, está abandonado. Na época em que nós fomos vereadores, nós éramos chamados, o Fink e eu, para pedir para trocar a lâmpada, para calçar uma rua, para patrolar outra que na época nem tinha... Continua, né? Ainda é expediente. Por favor. Câmara que volta hoje ao trabalho, depois de 48 dias de férias. O vereador faz o pedido. Está aí cheio de pedido. Mas quando o executivo não atende, quando não saem de dentro do gabinete, ficam dentro do gabinete e não saem. Aqui houve caso que um secretário de obras disse na tribuna da Câmara, pediu desculpa a um vereador que não conhecia a cidade. Mas, por favor, isso não é sério. Ora, se a gente... Já faz um ano e um mês que a senhora prefeita assumiu. E não é pessoal. Eu não faço política no campo pessoal. O Fink sabe disso. Sempre fiz no campo das ideias. A crítica que faço é no sentido do trabalho, da realização. Porque a administração pública não é negócio. É prestação de serviço à sociedade. A prefeitura não é negócio. Não tem que levar vantagem. Mas isso não é uma acusação em relação a algum... Não, mas está aí... Acabou o Fink de dizer que a saúde tem duzentos e poucos milhões de reais. E olha o atendimento. Dá uma olhada para ver. Vai ali no hospital para ver. Parece que tem mais funcionário do que paciente. Tu observa essa prestação de serviços na saúde? Com certeza. A prestação de serviços, especialmente na saúde. Eventualmente a gente passa ali pelo hospital e a gente vê a emergência sempre lotada. E atendimento médico nos bairros. Agora faz questão de uma semana e pouco. Uma pessoa me procurou e me comentou que os médicos estavam de férias e os bairros estavam sem atendimento. Tanto na área clínico geral, quanto outras especialidades que estavam agendando para março. Fazer emergência e saúde não é algo que requer que dê para 30, 60 dias. Ou seja, os bairros e as pessoas nas filas, ali no posto do Kefras, eu passei lá e vi filas de mais de 30 pessoas. E possivelmente para chegar lá para ser atendido por um enfermeiro e dizer, olha, daqui a 30, 60 dias vai ter o médico e tal. Então, ou seja, essas questões que nos preocupam e o Fink fala muito bem quando diz que os impostos vêm, o IPTU veio com tudo. Os aumentos, mas a prestação de serviço... Eu não sei, eu tenho a impressão. Eu acho que é um problema um aumento desse. A gente falou do aumento da tarifa do trem de juro de 94%. Não se dê a 10 anos. E aí numa sentada só de 94%. Agora, lixo. Não estou justificando este aumento da prefeita. Rodrigo, vamos analisar assim. Essa questão da passagem do trem, evidente que é um absurdo aumentar de 1,70 para 3,30. É que ficou defasado vários anos e não deram aumento. Agora, e quanto... O trem leva as pessoas de Novo Hamburgo até Porto Alegre. São em torno de 45, 50 quilômetros. E quanto custa a passagem aqui em Novo Hamburgo? Para te afastar um pouquinho do... Quanto custa a passagem de ônibus aqui em Novo Hamburgo? Mais caro do que a... 3,30. Como é que se explica? Como é que se explica? E como se explica isso? Como se explica isso? Como se explica isso? E sabe o que... Aí não piora, Rabir. O serviço é muito ruim. Não tem um ônibus com ar-condicionado em Novo Hamburgo. É verdade. Isso é uma vergonha, gente. Nós estamos no século 21. Nós estamos no século 21 pagando 3,30 uma passagem. O trabalhador gasta quatro passagens para ir trabalhar durante o dia. Porque ele não vai para passear de ônibus, não. Ele vai para trabalhar e ele gasta todo esse dinheiro. Não tem um ônibus com ar-condicionado. Como é que ele chega no trabalho? Como é que ele chega em casa de noite? Apertado os horários ainda agora. Diminuíram muito os horários. Então, eu fico assim, reclamando e com justiça que reclame da passagem do 30 caro mesmo. Aumentou muito para 3,30. E a passagem do ônibus de Novo Hamburgo? Essa aqui é para ti, ó. É a tal licitação, né? Para ti para o Arabi, da Simone Reis. Troquem a classe política por aplicativos, tipo Uber. Que tal, chefe? É. Talvez vamos chegar lá. Uma esquina larga na outra e a gente... Mas é tudo assim, né? Descartável, Simone. Esse tipo de comparação é muito próprio de quem não entende de política. Política é exatamente esses debates. O povo está entendendo o bolso, Arabi. O povo está entendendo o bolso. Mas acontece que nós precisamos reagir através do voto. Está aí a próxima eleição para reagir através do voto. Esse pessoal que está aí roubando o país, grande parte dele vai se reeleger. Pode escrever. E aí, como é que fica? Mas eu estava muito esperançoso, Arabi. Naquelas reações da população no ano de 2012, eu fiquei muito esperançoso. Eu pensei, olha, o povo brasileiro, ele também não sabe só fazer carnaval, ele não sabe só fazer futebol. Junho de 2013. Ele foi para a rua. Junho de 2013. Ele foi para a rua e levou a bandeira. Tinha orgulho de levantar a bandeira brasileira e saiu para... Agora, eu estou vendo que nós regredimos. Então, não era para levantar o país, era para tirar um partido. Porque as coisas estão iguais ou tão piores. Então, que esse partido talvez não merecesse cair, não é isso? Não estou dizendo isso, não estou dando medo. Mas era bonito a juventude na frente. Era bonito de se ver. Eu não participei porque eu acho que o nosso lugar não era nem participar, era olhar. Até porque as pessoas até estavam recriminando que um político participasse das movimentações. Eu não fui em respeito a isso, mas admirei muito. Gostei muito, vibrei muito com isso, com o jovem. Agora, eu vejo hoje o jovem dançando essas músicas funk. Mas que cultura é essa? Não me fala mal da Anitta nesse espaço aqui. Mas que cultura é essa que nós temos no Brasil? Nós não estamos mais lendo. Nós estamos nos prendendo a... Nós estamos nos prendendo talvez a culturas de outros países. Nós estamos deixando aquela brasilidade de novo morrer nas nossas mãos. Vamos de novo sair para as ruas. Onde é que estão as panelas que eram batidas dos meus vizinhos que batiam panela nos apartamentos? O Valsir está esperando. Ele disse que tem que levar mais uma leva para a pessoa lá na Tramontina comprar depois. Tudo isso, na Lomba Grande, eu tive na Lomba Grande... E aí, parou o movimento? Eu tive sábado de noite um espetáculo em Lomba Grande maravilhoso lá que foi feito. Eu tenho ido muito, gosto muito de Lomba Grande. Lomba Grande tem dois terços da área de Novo Hamburgo. As ruas estão jogadas, estão esburacadas. As pessoas não conseguem mais chegar nas suas residências. O transporte coletivo para ir para Lomba Grande é mais caro do que o centro. Aqui de Novo Hamburgo, do centro de Novo Hamburgo, ele é bem mais caro. É muito poucos horários. As pessoas não conseguem mais estudar aqui em Lomba Grande. É mais fácil ir para São Leopoldo do que vir para Novo Hamburgo. Então, tudo isso, gente, nós vamos fazer o que aqui nesse programa? Vamos começar a falar de receita de bolo? Aqui, ó, o Miconga está dizendo, doutor Abel, o juiz precisa ser bem pago para não se corromper e a sua decisão não ser contaminada. O problema é a corrupção em qualquer lugar. É a corrupção ou a impunidade, doutor Henrique Abel? Me aproveito desse gancho para dizer, nós temos que ter cuidado para não sermos levados por essas ondas, esses modismos que, por vezes, acometem e são, inclusive, motivados ou referendados por uma certa mídia corporativa do centro do país. Então, você vê que, em certos momentos, existe quase que um culto aos juízes em geral, ou a certos juízes, elevando eles a um patamar divino, apostando no messianismo judiciário. Nós temos um bom exemplo, essa semana, na capa da revista do periódico, o semanário Isto É, uma capa ali, fazendo uma apologia ao messianismo judiciário mais chinelo, mais chinfrim, mais vulgar. E, por outro lado, dependendo, às vezes, de certos interesses, de certas pautas, nós temos um discurso, quase que um refluxo, no outro lado da moeda, de apontar o judiciário como culpado por todas as monomazelas, que o judiciário é terrível, que é o pior dos poderes, que é tudo culpa do STF, que nós temos que enforcar o ministro Gilmar Mendes na tração pública. Então, isso talvez a gente pudesse pensar. Pois é. É um grande jurista, mas a postura dele não é ética. Na França, da Maria Antônia, ele seria. Eu quero fazer essa ressalva aqui. Eu não fiz parte do culto ao juiz Sérgio Moro na época em que isso era uma espécie de moda nacional. E também não quero, nesse momento, me deixar levar por uma onda de sentimento anti-judiciário, como que apontando os juízes, como agora os vilões da nação, eles que até ontem eram os heróis que iam salvar todos os problemas, que, segundo a STF, o STF ainda é. Então, eu acho que há muita agenda política e muitos interesses econômicos ocultos por trás desses sentimentos de massa. Olha, agora essa semana todo mundo tem que bater palma para o juiz. Olha, agora essa semana todo mundo tem que fazer bull para o STF. Nós temos que ter uma certa calma com isso. O messianismo na política, ele é sempre ruim. O messianismo é um fenômeno antidemocrático e ele corrói a democracia independente de qual poder ele esteja localizado. O messianismo no executivo, no legislativo, no judiciário, ele é sempre ruim. Mas isso não significa de forma alguma endossar um discurso anti-judiciário ou contra os juízes. Sim, o juiz é fundamental numa república, numa democracia, no Estado Democrático e Direito. Ele precisa, sim, ser bem remunerado. Nós não podemos cair em uma certa demagogia ou num idealismo de achar que ele deveria trabalhar pelo amor à camiseta, ele deveria fazer isso pelo espírito de... O juiz tem que ser, lógico, o magistrado precisa ser bem remunerado, mas ele tem que ter a perfeita consciência de que seus proventos são pagos com dinheiro público e que ele não pode comparar quanto ele ganha com salários ou super salários que nós vemos, por vezes, em setores muito privilegiados, muito específicos da iniciativa privada. Então, claro, lá na iniciativa privada você vai encontrar uma meia dúzia de grandes diretores ou CEOs que vão ganhar um salário de 100 mil por mês. Quer ficar rico vai para a iniciativa privada. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você quer ficar rico, você não pode, no Estado Democrático Funcional, você não pode ter a ideia de que você vai ficar rico no serviço público. Se você quer ficar rico, se essa é a sua ambição de vida, nada contra, cada um tem a sua receita particular de felicidade, vá se atirar na iniciativa privada. Ou ser advogado, né? Ou ser advogado, veja aí, eu já estou aí. Eu até queria... Nada pessoal do ponto. Eu queria te dizer isso, eu agora já estou partindo para a conquista do meu segundo milhão, porque o primeiro eu desisti porque eu não consegui. Então, ainda agora, cantar o segundo. Mas, piadas à parte, não se trata de não reconhecer o serviço valoroso, o serviço fundamental dos juízes, do judiciário em geral no nosso país, e nem de cair numa demagogia de, não, o juiz tem que trabalhar, ele devia ganhar um salário de 2 mil reais, de 3 mil reais. Não, ele precisa ser bem remunerado. Mas ele não pode se contaminar com esse ambiente aristocrático dos altos círculos do nosso país, onde todo mundo parece que vive fora da realidade. Eu queria provar pela consciência, exatamente isso. Ninguém aqui é contra o judiciário ou acha que o judiciário está cometendo deslizes. Não é isto. O judiciário é uma instituição fria, como é o executivo, como é o legislativo. Quem corrompe são os homens. São eles que corrompem isto. A consciência é que deve arrastar o homem para a honra, para a dignidade. Não é justo que alguém que tenha um apartamento na cidade, de propriedade, receba essa ajuda que o governo paga de moradia. Por quê? Porque é uma questão de consciência. Mas teve um juiz no Rio Grande do Norte, no Maranhão, que abriu mão. Um exemplo que a mídia trouxe, por exemplo, tem outros. Mas isso não é ofensivo. Olha, eu não quero, não fiz, eu ganho. Não é ofensivo ao judiciário, não é ofensivo ao juiz, não é ofensivo ao funcionário. O que pode ser que tenha direito, mas é moral. A pergunta é esta, é moral. Quando você arrola aqui a consciência da pessoa, ah, é uma grande verdade. Isso não tem a menor dúvida. O politiqueiro barato que esperneia quando recebe uma condenação, esse quer politizar o judiciário. Aí, a ação do doutor Moro, tentaram fazer de todos os meios politizar, a ponto de dizer que nem servia para julgar o ex-presidente. Isso é um escalado. E isso não tira em nada a decisão do juiz do Norte. Não, com certeza, não. O NEM nunca tirou, ele pode tirar. Pode se discutir por outras coisas, como às vezes o Henrique Abel levanta. Pelo contrário. Mas não é isto que vai tirar a relação dele. O juiz tem que ganhar bem. Com certeza. Eu concordo com isso. Eu sempre sou da opinião que a gente não mede uma pessoa pelo que ela ganha. A gente mede uma pessoa pelo que ela faz. Exatamente. O salário, tem pessoas que ganham, talvez que ganhassem salário mínimo e ganhariam muito. E tem outros que ganham milhões e ganham pouco. Porque eles produzem muito mais. Olha quanto já fez o Moro retornar para o país. Me conta lembrando aqui, esse senhor de barba branca, Dom Araby, imagina que seja. Não é comigo. Tomara que não seja eu. Eu já tomei em crise com a idade. Vamos enforcar num pede por aqui. Vamos chegar. Tem razão. A maioria destes políticos que estão aí roubando o nosso país irá se eleger. E o doutor Alberto Fernando Becker Pinto está dizendo que a camisa do Fink está muito bonito, fazendo couro para o que eu disse, Fink. E está dizendo que o doutor Henrique Abel está muito... está destilando a sua beleza no vídeo. E nos outras palavras, eu não posso falar aqui de culpa, doutor Henrique. Isso é um caso perdido de miopia, obviamente. Mas eu quero... Doutor Fernando, vá se tratar, doutor Roberto. Que é isso, né, doutor Alberto? Eu quero aproveitar, então, aí que nós temos hoje uma telespectador que está lá na Praia de Xangri lá nos assistindo. E está de aniversário hoje. Rodrigo, vamos parabenizar a dona Helena, que está lá nos assistindo junto com a Iolita. Parabéns, Helena, por teu aniversário. E também eu quero transmitir um grande abraço ao Igor. O Igor é nosso... sempre que pode, ele assiste o nosso programa. O Igor Mesquita vai estar aqui conosco quinta-feira. Junto com a esposa dele, a Sandra. Estão sempre nos assistindo e hoje eles estão... Assinou embaixo desse amor aí? Estão nos assinando. Ah, o que o Igor fizer, ele é meu bruxo. Igor, o que tu fizer aí, bruxo, conta com o meu apoio. Filho do querido falecido, doutor Mesquita. Ah, é isso aí. Filho do doutor Mesquita. Grande cara, grande pessoa, cara de um coração maior que o tamanho do corpo dele. Tem saída para esse país, além de Salgado Filho, para o nosso estado, para o nosso país aqui, além de Salgado Filho, doutor Henrique? Mas é claro que sim. Nós não podemos cair também na crítica do Terra Arrasada, de achar que não tem futuro, o negócio é... Até porque, de novo, voltam aqueles sentimentos coletivos de onda. Então, no momento, o Brasil é o país abençoado por Deus. No momento, é que um brasileiro não há quem possa. Nós somos melhor que todo mundo, o país do futuro, etc, etc. Parece que a gente vai diretamente desse 80 para o outro extremo, para o 8. Ah, aqui não tem solução. Devia terraplanar tudo e transformar no estacionamento. A única saída é o aeroporto, etc, etc. Nem tanto é o céu, nem tanto é a terra. Há muito o que fazer. Nós temos que lembrar aqui uma coisa que eu vejo que fica um pouco fora do debate. E nós temos que lembrar o valor das coisas que funcionam. Todos os dias, milhões de brasileiros levantam de manhã, tomam seu café e seguem levando esse país adiante. Nós temos muitas coisas positivas que funcionam. Só que, é claro, você não vai criar um programa ou uma mesa de debate para ficar comentando inutilmente as coisas que estão funcionando direitinho. Você vai focar a sua crítica, a sua análise, nas coisas que são disfuncionais e que estão deixando a desejar. E a gente gosta de contar a história bonita também. Claro, claro. Mas, por exemplo, você não vai ver um noticiário de 45 minutos só noticiando tudo que funciona de bom, de belo e que está dando certo. Você se concentra nos problemas. É natural que seja assim. Mas isso não pode nos levar à percepção errônea de que nada dá certo, tudo é um caos, que a gente deveria desistir de tudo, fazer um enforcamento coletivo num pé de couve. Sem desespero. As coisas têm solução, sim. Basta lembrar vários desafios do nosso país que nós efetivamente superamos. Eu vivi, isso para uma geração mais nova, isso aí é coisa de livro de história, mas eu vivi num país que tinha 980% de inflação por ano. Nós estávamos à beira de um fenômeno dantesco que nunca mais ouviu falar nele, graças a Deus, mas estava no vernáculo na época, que se chamava hiperinflação. Nós estávamos à beira da hiperinflação. A pessoa que mais trabalhava dentro de um mercado, de um supermercado, era o cara que remarcava os preços. Ele passava o dia todo peck, peck, peck. Você comprava uma latinha de milho, um saquinho de pão, ele vinha com uma camada grossa de preços, de remarcações. E quando você recebia o seu salário, a primeira coisa que você fazia era ir correndo, comprar o rancho do mês, daí a expressão rancho, que alguns jovens até podem achar meio deslocar, mas vem daí. Porque se você deixasse para fazer essas compras na semana que vem, você já não comprava a boa parte das coisas. Eu vivi num país assim. Nós controlamos a inflação através da política, tão demonizada a política. A inflação foi controlada. Eu vivi num país que era sinônimo de fome. A fome era como o carnaval, um fenômeno tipicamente brasileiro, uma daquelas coisas que sempre vai ser assim e não tem solução. Há uns anos atrás, o Brasil saiu pela primeira vez na história do mapa da fome e da ONU. Os problemas têm solução e a solução é pela política. Aliano, isso que parece que o doutor está falando é muito fruto de um regime patriarcal que desde sempre nos acompanha. E a gente quer heróis. O Brasil precisa de heróis. É, infelizmente, nós precisamos de pessoas honestas ocupando os cargos públicos. Esses são os verdadeiros heróis. E como o doutor aqui falou, aqueles milhões de brasileiros que de manhã cedo saem, trabalhar, saem, produzir... Para o nosso país, que pegam o trem sem ar-condicionado, que pegam o ônibus pagando uma taxa alta sem ar-condicionado, que nunca saia a licitação e tal do nosso trem. O problema não é nem quando eles vão fazer isso, eles voltam. Exatamente, exatamente o cansaço. Mas esse é um ano, Rodrigo, finalizando a minha fala, de eleições, onde nós precisamos perguntar aos nossos futuros mandatários que vão ocupar os cargos públicos. E as reformas? A reforma tributária passa a ser prioridade quando? E a reforma política, quando que vai ser prioridade para esse... Eles estão fazendo a reforma trabalhista e tal, a reforma previdenciária que acaba prejudicando e muito a classe trabalhadora, mas as verdadeiras reformas que vão mudar o nosso país, eles estão deixando de lado. Talvez porque vai mexer no bolso deles, nos seus interesses. Eu estou fechado contigo, eu estou louco para ver reforma política, reforma eleitoral, reforma tributária. A gente tem que botar assim, a reforma tributária é essa, 2018 é agora, vamos até 2038, assim como está, e daí nós vamos fazer a diferença. Uma condição de igualdade para todos os estados. Claro, um dia 2038 chega, mas até lá as pessoas vão saber quando eles. O problema é que as pessoas hoje não querem jogar contra si, é o velho corporativismo. As pessoas que são magistrados, que são desembargadores, têm que entender que grande parte das pessoas invejam realmente esses poupos do salário. Mas grande parte das pessoas não quer ocupar esses espaços por falta de vocação, né, doutor Fama, por opção de outros caminhos, vocações diferentes dessas. Realmente, quando fala isso, coloca tudo que é inveja, que é despeito, isso é uma grande vergonha. Se me permite, Rodrigo. Vamos fazer o ponto final, Fink, tem o ponto final. Jogo rápido que a Bruna já mandou elas correr, o Alex está treinando. A Bruna está braba comigo aí, porque ela gosta do funk, eu não sou da época do funk, bom. Não, tu não pode falar da Anitta. Eu não vou. A Anitta não é essa. Bueno, mas eu fiquei feliz hoje de reencontrar aqui os amigos, o Alabi, já tem tempo que eu não via mais. Foi para mim uma noite que eu aprendi muito hoje aqui. E, com certeza, o telespectador, ele pode também sair do programa, está saindo do programa melhor do que quando ele iniciou. Eu fico muito feliz por essa noite. O Doutor Rabi fala por último. Tem mais 7 minutos e 15 de pajada, Bruna. O doutor Alberto Becker está dizendo sempre com uma bancada qualificada e com um debate de alto nível, mas hoje está especial. Parabéns, obrigado pelo carinho, doutor Alberto. Doutor Henrique Abel, seu ponto final. Nós temos que insistir naquilo que, nesse momento, nenhum de nós está identificando como algo com muito bom cheiro, que é a boa e velha política, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. Nós não podemos jogar a toalha e dizer, quer saber, vamos acabar com a política, vamos desistir com a política. A reestruturação dos espaços públicos, e aqui eu falo num duplo sentido, não só o espaço público, aqueles espaços físicos de uso público, mas o espaço público da palavra, o espaço hábil para a discussão dos problemas sociais, dos problemas e das questões do interesse público. Nós precisamos reconstruir aquilo que era simbolizado na Grécia clássica pela ideia da ágora, aquele espaço da praça pública. Nós precisamos reconstruir isso, e isso só vai se fazer por meio da política. Se a política do momento não nos agrada, é porque nós estamos fazendo ela de um jeito errado, é porque ela precisa de uma nova direção, e ela precisa de um ganho de consciência. Mas fora da política não há salvação. Fora da política há o retorno ao mundo em que não existem espaços públicos. Há o retorno ao velho feudalismo. Eu não posso imaginar que alguém vai achar que um mundo feudal, de propriedades privadas, onde manda cada um o dono de um pequeno espaço de terra, e a cada um por si e Deus por todos, que esse vai ser o ideal de um mundo melhor de qualquer pessoa esclarecida. Nós temos que fazer política melhor. Muito bem. Daliano Matos, obrigado pela presença. Eu sou sempre muito bem-vindo. Obrigado pela participação, aos debatedores. Se me permitam mandar um abraço para Mogi das Cruzes. Estamos assistindo lá um casal aqui de Novo Hamburgo, que nos assiste lá, o Sidney, engenheiro que está trabalhando lá. Aliás, estava de aniversário sábado. Parabéns aí, Sidney. E ninguém é auxílio de moradia ou não? Não, não ganha. Trabalha muito. E a doutora Zilanda, que também acompanha ele lá, que está assistindo nós aqui. Manda um abraço. Muito obrigado a todos e espero novas participações aqui para debater com a nossa comunidade. Vamos estar juntos, sim. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas a ouvir. 21 até 22 e 10, mais ou menos, né, Nex? Até amanhã. Dom Arabi, com a palavra. Bruna Martins, meu abraço. E a minha consideração. Já no final da estação, mais outro verso que faço. Andando à sombra do passo, eu ainda chego lá. Lembrando o tempo de piá, carnaval e eleição, eleição e carnaval. Nós vamos ver o que vai dar. E agora, para encerrar a pajada que pediram, eu sei que vocês ouviram a crítica de todos nós. Mas é o tempo que chega a foz e a gente balança o trinque. Depois, usa outro link para assistir a editação. Aos amigos, do coração, outro abraço para o fim. Obrigado. 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 Obrigado.